Programa Fabiano Medina, oferecimento Leste Telecom, a internet que não cai. Cavaleiro Imóveis, vem pra Maricá que é tudo de bom. Mistura Grill, de Taipuassu a Jaconé, o melhor. Moda favela, mais que moda, um conceito de vida. Pura energia, a pura água mineral de Maricá e Oliver Pizzas. Nós vamos encantar e surpreender você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite pessoal, começando mais um programa do Medina para todo o Brasil aqui, diretamente da Rede Com Brasil TV. O programa hoje está muito bom, aniversário de Rio Bonito. Roda aí alguns segundos, roda aí. Essa tenda que vocês estão vendo agora é uma tenda do show de um dos vários shows que aconteceram no aniversário de 176 anos da cidade da agropecuária do estado do Rio, Rio Bonito. No programa de hoje a gente também vai apresentar a solução, na verdade não é a solução. A gente vai apresentar o retorno da Secretaria de Obras, do Serviço de Obras de Maricá. O retorno da Somar. Daqui a pouco a gente vai mostrar o retorno da Somar para o povo do Jardim Atlântico Central. Mostra um trechinho da matéria do Jardim Atlântico Central. Você morador do Jardim Atlântico Central das ruas 45 a 65. Eu prometi um retorno para vocês e eu estou aqui na Somar para conhecer o Gutierre Santos, que é o atual presidente da Somar, para resolver em definitivo a situação de vocês. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar, a gente vai mostrar, a gente pessoalmente foi lá, eu mesmo fui lá na Somar e a gente conversou com o presidente da Somar sobre a situação do Jardim Atlântico. Vem coisa boa para o povo do Jardim Atlântico Central. A gente também esteve em Itaboraí. Olha, o povo de Itaboraí está nos recebendo muito bem. A gente quer agradecer a audiência de Itaboraí, mas a gente também fala sério em Itaboraí. Mostra só um pouquinho dos servidores públicos municipais clamando reajuste municipal dos salários. Roda aí. As imagens registram um protesto aqui em frente à prefeitura de Itaboraí. que pedem à prefeitura municipal de Itaboraí reajuste salarial. Daqui a pouco a gente vai apresentar essa matéria e daqui a pouco também a gente vai... Aliás, daqui a pouco não, mostra agora o problema lá. Não, daqui a pouco a gente mostra. Agora vamos ver. Também Itaboraí a gente esteve lá na Secretaria de Cultura de Itaboraí. Um abraço ao nosso querido secretário de Cultura, o Roberto Campos. E a exposição é Fragmentos do Passado. Roda aí. E a exposição é Fragmentos do Passado. Bom, vamos falar com o nosso querido amigo Roberto aqui, o secretário de Cultura Municipal de Itaboraí. Mais uma exposição. A última foi a do Ultramen, 55 anos. E agora a gente está aqui na Fragmentos do Passado. Fala um pouco da exposição para a gente. Olha, essa exposição é uma exposição linda da artista plástica Cris Rosa, que nos trouxe essas peças para expor, para todos nós olharmos o trabalho dela, admirar. Muito bacana. Vale a pena vir aqui conhecer, ver a exposição. Até que dia, secretário, ela vai ficar? Ela vai ficar todo mês de maio. Comemorando os 189 anos de emancipação política de Itaboraí. Exatamente. Nós estamos aqui com essa exposição magnífica para comemorar o aniversário do nosso Itaboraí. Então, quem não conhece Itaboraí como era antigamente, tem a oportunidade agora, através dessas obras de arte, que registram o passado, conhecer um pouquinho mais do passado. E quem conhece o passado vai conseguir entender melhor o presente e vai certamente fazer um futuro melhor. Tem até uma maquete aqui, olha só. Essa maquete aqui mostra a estação ferroviária de Porto das Caixas quando funcionava a estação ferroviária, não é isso, secretário? Isso, exatamente. Exatamente. Só que ela fez aqui, colocou um trenzinho, ficou muito bonito. Engraçado que essa obra é muito interessante, porque, de acordo com o ângulo que você vê, ela dá uma outra dimensão à obra. Bom, então você já sabe. Venha aqui na Secretaria de Cultura, na Sala de Cultura Antônio José da Silva, para conhecer melhor Itaboraí no passado, na exposição Fragmentos do Passado, da Cris Rosa. Olha, excelente artista plástica, Cris Rosa. Pena que ela não estava lá, não falou conosco. Olha, sensacional, né, Pedro, essa matéria. Vem cá, Pedro, vem pra cá. Ó, palmas pro Pedro. Olha só o Pedro. Pedro, você tá bonito, hein, Pedro? É o uniforme novo, né, Medina? O uniforme novo desse padrão bonito. Cadê o crachá, Pedro? Cadê o crachá, Pedro? Então, Medina, o crachá, ele não é necessário no estúdio, né? Já tá identificando aqui a TV+, os canais, então tá tranquilo. Boa, boa. Desculpa, né? Agora, o pessoal tá elogiando muito as suas matérias, Pedro. A matéria da 48ª Festa da Pesca de Maricá ficou sensacional, Pedro. Ficou sensacional, tem que admitir, não tem jeito. Olha, o cara tá humilde, hein? Vai pra lá, Pedro, vai pra lá. Vamos agora falar com você do nosso WhatsApp. Esse é o nosso WhatsApp. Esse aqui, ó, o WhatsApp da verdade, o WhatsApp do povo. E a gente fala que é o WhatsApp da verdade porque é uma linha direta pra você falar a sua verdade pra gente. Qual é a sua verdade? Qual é o seu problema? A gente vai intermediar o seu problema, vai buscar a solução do seu problema na secretaria responsável do seu problema, se ele for municipal, seja em Maricá, seja em Rio Bonito, seja em Itaboraí, seja em Niterói. Hoje, a gente vai apresentar o seu problema como a gente apresentou o problema do Jardim Atlântico Central. Aquelas ruas ali, das ruas 35, 40 até 55, 60. Eric, coloca um trecho aí da matéria da semana passada, um trechinho pro telespectador que não assistiu entender o caso. Queria que vocês falassem com a Prefeitura. A gente não tá aqui pra criticar, a gente quer a solução do problema. Todas as críticas são construtivas. E resolver o problema da população é obrigação. Também ninguém tá fazendo o favor de resolver. Então vamos resolver o problema aqui do Jardim Atlântico. Fala com a gente. Bom, a gente tem se reunido, esse grupo tem se levantado aqui pra estar reivindicando justamente a questão dos términos da obra. Eles começaram a obra aqui, eles iniciam um pedaço, depois partem pra outro pedaço. Só que todas as vezes que eles iniciam a obra, que começam a fazer alguma coisa, piora a situação do morador, porque a obra não é terminada e quando chove, ao invés de solucionar o problema, as casas acabam sendo mais invadidas com as águas. Então, basicamente, o povo pede o término das obras. O povo pede a finalização da pavimentação. A gente entende que não dá, não dá, não dava pra sanear, porque quem saneava era a CEDAI. Agora vai dar pra sanear, porque quem vai fazer o saneamento é a empresa, é a autarquia municipal, a Sanemar, que conseguiu agora a concessão pra fazer isso. Então a gente tem que dar tempo ao tempo e aguardar. Agora, a pavimentação, essa questão da drenagem, a gente precisa e cobrou uma solução do problema a Somar. Então, vamos ver a conclusão, a conclusão não, a posição da Somar. Eu, pessoalmente, fui lá na Somar e cobrei o retorno pros moradores do Jardim Atlântico Central. Vamos ver, roda aí. Você, morador do Jardim Atlântico Central, das ruas 45 a 65, eu prometi um retorno pra vocês e eu tô aqui na Somar pra conhecer o Gutierre Santos, que é o atual presidente da Somar, pra resolver em definitivo a situação de vocês. Vamos lá. Gente, olha só, esse mapa que vocês estão vendo aqui atrás é uma parte do mapa de Itaipuassu, do Jardim Atlântico Central, e você já sabe por que a gente tá mostrando esse mapa. A gente hoje vai cumprir uma promessa feita aos moradores do Jardim Atlântico Central. Eu prometi que a gente ia conseguir um contato com o presidente da Somar e ia falar do problema de vocês em definitivo. Então, a promessa vai ser cumprida agora. Eu estou aqui com o Gutierre Santos. Eu não conhecia ele pessoalmente. Ele é o novo presidente da Somar. Quando eu consegui entrar em contato com ele, ele imediatamente retornou o nosso contato. Ele viu a matéria, ele viu a reportagem que fizemos aí no Jardim Atlântico Central. E eu tenho fé e tenho certeza absoluta que o Gutierre, através da Somar, através da Prefeitura de Maricá, vai resolver o problema. Olha, é um grande prazer falar com você, Gutierre. Seja bem-vindo aí na presidência da Somar. Medina, o prazer é todo meu. Acabei assistindo hoje de manhã a matéria e com muita responsabilidade e sentindo o peso do cargo. Há uns 45 dias, mais ou menos, o prefeito Fabiano Horta me chamou para essa missão. E muito feliz, mas hoje com um trêmulo em saber o sentimento, a necessidade daqui do município. Jardim Atlântico Central já é um setor onde a gente veio acompanhando junto com o Renato Machado as dificuldades que é, por ser um setor onde tem uma bacia hidrográfica muito difícil, deságua e muito complicado. Mas eu vim aqui porque... Dá uma resposta para vocês moradores, vocês não estão esquecidos. A gente... Estamos com duas equipes já no local. Claro que pelo tamanho que é Jardim Atlântico Central é muito pouco, mas a gente está se organizando para estar aumentando essas equipes. Tivemos problemas com essa chuva que teve aqui em Maricá, fomos pegos de surpresa, então estamos dando uma atenção aqui pelo centro. Mas breve, breve, daqui a pouco estaremos aumentando essa turma lá. Gutierre, então a gente vai ficar em cima, tá? No bom sentido. Toda crítica que nós fazemos, e o Renato sempre nos deixou muito à vontade com as críticas, com as críticas positivas, com as críticas para construir. E eu sabia que o prefeito Fabiano Horta, quando visse a reportagem, que o presidente da Somar, quando visse a reportagem, daria um retorno para nós. A cidade é muito grande. Eu sempre falo, Maricá é maior que São Gonçalo e Niterói juntos, em extensão territorial. Então, Niterói e São Gonçalo ainda sobra espaço. Mas a promessa foi cumprida. Olha, o problema do Jardim Atlântico chegou até a Somar, e a gente vai continuar acompanhando pessoalmente, eu pessoalmente vou acompanhar esse caso até o fim. E pretendo, no próximo Papo com o Gutierre, ser na rua, não é isso? Isso. Se Deus quiser, acredito eu, daqui a semana que vem, a gente vai estar te chamando para a gente poder estar visitando essas obras junto, dando essa resposta para a população, explicando as dificuldades, mas também mostrando a nossa estrutura na rua, mostrando a nossa mão de obra, a nossa determinação. Pessoal, olha só, por incrível que pareça, quando eu entrei aqui no gabinete do presidente da Somar, o mapa estava justamente no Jardim Atlântico Central, em Itaipuá Sul. Então, a gente vai continuar acompanhando isso. Quero agradecer você, Gutierre, pela participação aqui no programa do Medina. Conte conosco, porque precisar, e conte com a nossa sombra, que a gente, assim como o Renato falava, que a gente era chato com ele, a gente vai ser chato com você para solucionar o problema do povo, como a gente percebe que a cidade está linda, é um canteiro de obras da cidade, muita revitalização, mas também o Jardim Atlântico Central merece o mesmo tratamento, e a gente vai ficar em cima, está bom? Está bom, Medina, na verdade, eu que agradeço, porque eu acho que você é um intermediador entre a gente e a população, sempre sinalizando as necessidades. O Maricá é muito grande, temos feito muito nesses últimos anos, mas a gente tem a ciência que tem muita coisa para ser feita. Bom, primeiramente, eu quero agradecer ao Gutierre Santos, o atual presidente da Somar, pelo rápido retorno, ele assistiu à matéria, ele nos prometeu a solução do problema para os próximos dias, e a gente vai reafirmar o compromisso com o povo lá, e também o compromisso com a Somar, o compromisso com a Prefeitura Municipal de Maricá, a fiscalizar, a acompanhar, a cobrar a solução desse problema, e quando esse problema for solucionado, a gente vai exibir a solução desse problema. Agora, eu quero dizer para você, morador, o seguinte, é importante explicar à população também que é de responsabilidade da Prefeitura, sim, pavimentar, drenar. Agora, também será sanear, fazer o saneamento na rua, na rua, a rua é pública. Agora, é importante dizer que você, morador, você é o responsável por fazer o sumidouro, a fossa da forma correta na sua casa, na sua residência. Então, você é responsável pelo seu esgoto, pela saída do seu esgoto, de forma legal, de forma responsável, para que você possa cobrar também o que a gente está cobrando, a Prefeitura, a Sanemar, a gente vai cobrar também a Sanemar isso, a gente tem que dar um tempo, porque a Sanemar só pode sanear agora, não podia, a Prefeitura Municipal de Maricá não podia sanear, ela estava presa a um contrato com a CEDAI, esse contrato foi quebrado. Então, você, morador, também tem que fazer a saída de esgoto da forma correta na sua casa. Então, a gente vai acompanhar esse caso na Sanemar, vamos dar o tempo, mas a gente vai dar o retorno mais rápido da questão da macrodrenagem, da questão da pavimentação, essa buracada que está aí, isso aí a Sanemar vai resolver em breve, eu tenho certeza disso. Inclusive, o presidente da Sanemar falou comigo, Medina, eu vou te ligar nos próximos dias para você acompanhar as obras junto comigo na rua. Então, atenção, Jardim Atlântico Central, estamos com vocês, vamos continuar acompanhando esse problema até o final. vocês disseram que não tiveram retorno nenhum da Sanemar, vocês falaram que não conseguiam entrar em contato com o presidente da Sanemar. Eu consegui, eu estou lá por vocês, e a gente vai até o final, nesse caso. É o comprometimento do Medina, do programa do Medina, com o povo do Jardim Atlântico Central, assim como a gente tem um comprometimento com todos os bairros de Maricá, com todas as áreas de Itaboraí, aonde nos chamarem, a gente vai. Aonde nos chamarem, na nossa região, a gente vai. Porque o nosso comprometimento é com o povo. O nosso comprometimento é também com um bom político, com um bom gestor, e quando as boas coisas acontecem, a gente mostra, a gente apresenta e a gente apalde. Então a gente vai aplaudir as boas coisas na cidade, sempre vai cobrar, vai criticar de forma construtiva, e vai ficar do lado do povo, e ficar do lado do povo, quer dizer, ficar do lado do bom gestor público. Com o apoio da Leste Telecom, a Leste Telecom, a internet que não cai, é a melhor internet de Itaboraí, de Maricá, de Rio Bonito, de Tanguá, de toda a nossa região. Leste Telecom. Se você nunca experimentou a Leste Telecom, você deve experimentar a Leste Telecom. Você deve. Porque a Leste Telecom é a internet que não cai, é a internet rápida, é a internet com uma boa navegação. Leste Telecom, a melhor. A internet que não cai. O programa do Medina volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Aguardem. A internet que não cai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos a apresentar o programa do Medina para todo o Brasil, pela Rede Com Brasil TV, nos canais 28 da Sky, da Oi, canal 239 da Viva e da GVT, canal 3 da Claro, da Embratel. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook TV+, no Facebook. Bota aqui, Eric, bota aqui, é esse aqui, TV+, no Facebook. Não achou? Procura lá Fabiano Medina, que no meu perfil tem a empresa que a gente faz, que a gente trabalha. Aí você clica lá e você chega aqui, ó, nessa página do Facebook TV+, a gente coloca tudo lá. Também nos siga no Instagram, arroba tvmbrasil. Estamos com o TikTok também, né? O TikTok do Medina é o Fabiano Medina Underline, oficial. Você também pode nos acompanhar pelo aplicativo da Com Brasil TV, na palma da sua mão. Só baixar o aplicativo para iOS ou para Android. Agora eu quero imagens de Inuã, olha só. Imagens de Inuã. Que lugar é esse, Inuã, ô Pedro? Vale Esperança? Rua das Bananeiras. Rua das Bananeiras. Olha só, isso aqui, gente. Fica próximo à rodovia, hein? Eu conheço. Fica próximo à rodovia, volta para mim, olha só. É, choveu um pouco em Maricá, tem lugares que ficam assim. Então nós recebemos isso de nosso telespectador. Ô Pedro, você quer falar o nome dele? Paulo. Paulo. Foi o Paulo que mandou, Paulo Telespectador. Paulo Telespectador mandou e pediu desesperadamente para a gente ir lá e ajudar a população, já tem a baixa assinada. Mostra aí de novo, mostra as imagens aí. Olha só, isso aí foi enviado por telespectador. E segundo o telespectador, já tem uma baixa assinada desde 2021, na Prefeitura Municipal de Maricá, protocolada inclusive. E nada foi resolvido, então? Fecha. Atenção, Gutiérrez Santos. Atenção, somar. Vou mandar para vocês essa demanda também. Vamos resolver a situação aí da Rua? Bananeiras, Rua das Bananeiras. Rua das Bananeiras, aqui, a localização é Inoã, é isso? Aqui é, não sei lá. Vale Esperança, Inoã. Rua das Bananeiras, no Vale Esperança, Inoã, por favor. Vamos resolver isso aí. Olha, tem um lugar ali perto, que é Inoã, que era bosque fundo, era horrível. Tá lindo hoje. Então, com certeza, isso vai ser resolvido. Paulo, a gente vai ficar em cima pra você. Agora, vamos voltar pra Itaboraí, vamos voltar pra Itaboraí. Houve lá um protesto dos funcionários públicos, um protesto dos concursados. Vamos ver. As imagens registram um protesto aqui, em frente à Prefeitura de Itaboraí, que pedem à Prefeitura Municipal de Itaboraí reajuste salarial. Então, vamos falar aqui, ó. Qual é o seu nome? Maurício. Maurício, fala pro nosso público o motivo desse protesto, o que vocês estão pedindo à Prefeitura. A gente tá vendo que é reajuste pros servidores. Fala um pouco da causa pra gente. Bom, é o seguinte, nós estamos há seis anos sem nenhum reajuste salarial. Então, recebemos hoje o pior salário de toda a história, já pago por pior qualquer prefeito dessa municipalidade. O objetivo de vocês não é ir contra o governo, é pedir realmente um reajuste, o que é justo. E o prefeito já deu um retorno pra você, não? Esse prefeito nunca recebeu nenhum dos sindicatos aqui presentes. Estão aqui sindicatos da Guarda Municipal, estão aqui sindicatos dos profissionais da educação e sindicatos dos profissionais da saúde. Esse prefeito, por estilo de governo, jamais recebeu qualquer um desses sindicatos. A gente nunca encontrou com prefeito na Prefeitura. Bom, eu tenho certeza que depois dessa reportagem aqui no programa Fabiano Medina, o prefeito Marcelo de Laval vai dar esse retorno. A gente vai registrar também esse retorno. E é isso aí. Nós somos agentes comunitários de saúde e estamos aqui com a perda salarial, nós trabalhamos na pandemia, estivemos de frente de tudo e agora o prefeito não atende a gente e não repassa a nossa contribuição salarial. Nem EPI. Sem reajuste. Sete anos sem reajuste. Nós não temos produtor solar, não temos nada. Não, eu sou professor, eu sou professor Leão. Como já fora dito aqui, o prefeito, ele se recusa a negociar. Nós estamos na data base, entendeu? E ele se recusa, não tem o mínimo de sensibilidade. Ele, na própria campanha, ele disse que ia transformar. Mas será que vocês falaram com o prefeito mesmo ou teve alguém que não deixou? Eu represento hoje os agentes comunitários da Secretaria de Saúde, fazia parte do Conselho Municipal de Saúde. O que está acontecendo é o seguinte, eles prometem e não cumprem nada. E iludem a população fazendo plantações de alface no meio das praças públicas, que não dão em nada, né? E não atendem os servidores. O único que ainda atendeu os servidores foi o vice-prefeito, mas o vice-prefeito... O Lorival Cazula. O Lorival Cazula, né? Eu quero deixar aqui o abraço aí do pessoal. Fizemos um documento, uma ata dentro com o Secretário de Saúde que eles não cumpriram. A nossa defasagem hoje chega a quase 50%. Então, sete anos sem reajuste nenhum, nós estamos vendendo o almoço para comprar janta. Então, fica muito difícil para os servidores, né? A gente gostaria que esse prefeito pudesse, pelo menos, ter a sensibilidade de receber as lideranças sindicais para que a gente pudesse fazer um acordo para todos os servidores do município, tá? Democraticamente, o que vocês querem é que o prefeito escute vocês e negocie um reajuste. O descaso desse governo é tão grande que ele teve a cara de pau de marcar uma reunião e faltar a reunião. Todos aqueles que disseram que iam comparecer à reunião, faltaram. O prefeito, o secretário, o procurador do município, o presidente da Câmara. Todos faltaram a reunião com os representantes sindicais. Bom dia. Eu não entendo o porquê esse nosso prefeito tem tanta raiva da gente. Não nos recebe. Por quê? Se ele precisa de uma estatística, nós é que damos. Nós, a CS. Eu sou a CS nesse município há 20 anos. 20 anos. Então, se a gente precisa, se eles precisam de uma estatística de gestante, somos nós que damos. Pré-natal, somos nós que damos. Crianças, somos nós que damos. Se está baixa a vacina, nós é que vamos na casa. Como que pode eu chegar na sua casa e pedir seu CPF, pedir sua identidade e você me dar sabe por quê? Porque eles têm confiança em nós, entendeu? Nós, a CS. Então, o posto hoje funciona porque precisam da gente, entendeu? Então, o que precisa mais a gente fazer? Prefeito, prefeito Marcelo Della Role, eu tenho certeza, eu tenho certeza que depois dessa matéria, o prefeito Marcelo Della Role, eu tenho certeza que ele vai receber vocês, eu tenho certeza que ele vai dar uma solução ou, como o chefe sindical falou, negociar. Pelo menos, prefeito, democraticamente, o senhor tem que receber o povo para conversar. Mostra aí, Pedro. Mostra a quantidade de gente aí, Pedro, por favor. Bom, o povo só quer uma coisa, conversar com o prefeito Marcelo Della Role. Eu tenho certeza, olha, eu tenho certeza, eu tenho certeza que após assistir essa reportagem, o prefeito Marcelo Della Role vai atender a população. Eu tenho certeza disso, o prefeito Marcelo Della Role, ele é campeão de popularidade em Itaboraí. A verdade é essa, gente. Ele é campeão de popularidade em Itaboraí e ele vai atender essa demanda da população aí sim. Na verdade, não é uma demanda da população, é uma demanda de uma classe, que são os funcionários públicos, municipais, os concursados, que estão sem reajuste há seis anos. Quer dizer, é importante lembrar que o Marcelo Della Role está agora, tem um ano na prefeitura, né? Fez um ano e pouquinho na prefeitura. E os funcionários estão sem reajuste há seis anos. Então, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Alguns disseram seis anos, outros disseram sete anos, sem reajuste. Então, prefeito Marcelo Della Role, por favor, vamos pelo menos parar, sentar e escutar esse povo aí para poder negociar o que puder ser negociado. Pelo menos ouvir, eu acho importante ouvir. Eu tenho certeza que o prefeito Marcelo Della Role vai ouvir o povo. Ah, é, o Lorival Casula, o vice-prefeito Lorival Casula já sentou, já conversou um pouquinho, mas precisa do prefeito também sentar. Então, a gente vai ficar acompanhando essa situação também. Agora, a gente vai falar do Mistura Grill, olha as imagens do Mistura Grill. Gente, é sensacional, o Mistura Grill é o melhor restaurante de Maricá. Olha que imagens bonitas, Pedro. Você gosta do Mistura Grill? Eu amo o Mistura Grill. Mistura Grill, o que você gosta mais de beber lá no Mistura Grill? Uma fantaúva, né? Pedro, a Coca-Cola está te pagando alguma coisa para você fazer propaganda de refrigerante aqui de graça? Então, um choppinho gelado que é o melhor que tem. Ó, Pedro está fazendo jabá. Fica de olho para ver se o Pedro não está vendendo anúncio de refrigerante sem a gente saber aqui na televisão, tá? Manda um boleto para a Coca-Cola. A gente não fala nada e a gente não faz nada de graça aqui. Já acabou essa época já. Quer anunciar, tem que pagar. A verdade é essa. Se não, a gente não faz caridade aqui não, tá? Pedro está fazendo jabá com a Coca-Cola, hein? Falando de fantaúva. Pelo amor de Deus, Pedro. Bom, vamos falar da Auto Heloim. A Auto Heloim, ela é sensacional. A Auto Heloim é a melhor recuperadora de veículos de Maricá. É a Auto Heloim porque, olha, ele tem os melhores equipamentos e a melhor equipe técnica para cuidar do seu automóvel. Auto Heloim, recuperadora de veículos. O programa do Medina volta daqui a pouco, depois de conversar. Aguardem. A Auto Heloim. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 José Roberto Guimarães, nosso querido amigo, empresário, um dos diretores lá da Embiara. Olha, estou todo dia tomando suco da Embiara lá em casa. Não tem, não tem, não, lá na minha geladeira sempre tem o suco da Embiara. Não pode faltar, né? O melhor suco que tem aí na... O que você gosta mais? Eu estou gostando do de manga, estou adorando. Maracujá, né? O 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 carro-chefe tradicional do... O maracujá, né? O prazer, é o meu chá, né? Onde eu, o local do meu... no mundo todo, né? Então, eu acredito que está de parabéns à nossa cidade, ao nosso governo, muito feliz, está proporcionando isso para a população, estamos fazendo a economia gerar, o comércio está agradecendo, eu acho que é tudo de bom que a cidade precisava nesse momento. A gente vai falar agora com o deputado Felipe Pobel, cria de Maricá, nosso amigo, nosso conterrâneo Maricáense, queria que você falasse um pouco dessa estrutura, 176 anos de Rio Bonito. É, eu estava até falando com os amigos ali, que eu tenho uma relação antiga com o Rio Bonito, quando eu era pequeno, eu me recordo, meu pai teve um escritório de advocacia em Rio Bonito, então eu estava sempre aqui em Rio Bonito acompanhando meu pai, então é uma relação que fica, uma cidade acolhedora, uma cidade de pessoas do bem, uma cidade com aquela sensibilidade interiorana, e eu gosto muito do interior, né, a começar por Maricá, que é uma cidade que é uma grande presença, e a minha família é do interior, de tal cara, de São Filipe, de Aguarembé, então eu me identifico muito com a cidade de Rio Bonito, e parabenizar, né, são 176 anos de história, uma cidade que representa muito o estado do Rio de Janeiro. A gente está aqui com o nosso querido Marcelo Delaroli, prefeito de Itaboraí, que veio prestigiar os 176 anos, então é vizinho a Rio Bonito, né Marcelo? Exatamente, é uma cidade aqui com uma proximidade grande, que a gente admira muito, tem uma história, eu não podia deixar de vir aqui e parabenizar todo o povo de Rio Bonito. Agora Marcelo, olha, Itaboraí está bombando, hein, eu estou acompanhando, tenho ido, tenho feito matérias, o povo está feliz com você, rapaz. Graças a Deus, né? Tudo na nossa vida é Deus, e a gente só tem a agradecer, a gente tem trabalhado desde o primeiro dia, você foi um cara sensacional, e que acompanhou de perto isso, e nós não vamos parar de trabalhar até o último dia do nosso governo. E pode contar com o nosso apoio até o último dia do seu governo também, porque o que é bom é para ser mostrado. O que a gente critica é sempre para construir, e você está construindo uma grande cidade, parabéns. E vamos curtir a festa, né? Vamos embora. Um evento que é maravilhoso. A estrutura está maravilhosa, muito bem organizada, está de parabéns aí a todos os organizadores. O evento está maneiro para chuchu. Aí, vamos para tendo daqui algumas horas, e vai ser bom a beça. Estamos juntos, um abraço para Peixe, e um abraço para todo mundo da coletiva de imprensa. O show aqui está sendo muito bom, do nosso prefeito Rio Bonito, Peixe. Está maravilhoso aqui para todo mundo aqui, para todo mundo ouvir que essa festa é maravilhosa. Vamos falar agora com o Alan Turnovski. É isso mesmo, Turnovski. Já te brincaram com isso no segundo turno, no primeiro turno, Turnovski? Não, Turnovski também só tem um, né? Falou Turnovski, já sabe que sou eu, né? Então, gente, para quem não conhece, ele é ex-secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E a gente quer perguntar para você, 176 anos de Rio Bonito, o que você está achando da festa? A festa linda, a cidade linda, todo mundo feliz, uma estrutura maravilhosa, a estrutura dos melhores shows aí que a gente vê pelo Estado. Então, está de parabéns Rio Bonito, está de parabéns o prefeito Leandro Peixe, que fez uma festa essa maravilhosa para o povo. O que você está achando da festa? Agora, a gente está aqui com o prefeito Leandro Peixe, prefeito de Rio Bonito, e são 176 anos que Rio Bonito está completando, depois da pandemia, dois anos sem evento. Queria que você falasse dessa comemoração, dessa festividade. É, está sendo, assim, uma experiência boa. Eu que já fiz muitos eventos, eventos góspios, né? De grande porte, mas nunca comparado com a festa de uma cidade. E a gente veio com essa pegada de trazer uma novidade para a cidade, que é um evento nunca visto em Rio Bonito, na região, praticamente, mas, ao mesmo tempo, tentando fomentar o comércio. Hoje, a gente rodou na cidade, garrafamento para tutelado, os hotéis estão todos cheios. Não, tem gente vindo de vários municípios de vizinhos, inclusive, E quem que escolheu esses grandes artistas aí? O Zezé de Camargo, o Luciano, a Ludmila? Você gosta do sertanejo, não? Gosto muito do sertanejo. Ontem, eu tive até o gospel, o Jona Marcial, que é do sertanejo. E a gente tem essa pegada. Hoje, vai ter o Júlio Antunes, que é um grande amigo nosso. A gente estava aqui conversando várias histórias, sofrimento junto, mas é muito legal. A gente está fazendo, proporcionando para a nossa cidade, um evento nesse porte, mas também valorizando quem é da cidade. Tô com saudade De beijar você todo E fazer o amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Por isso, de longe esse olhar Me importa em dizer O desejo que eu dou De você que sabe tudo também A gente acabou de ver um mais e mais aí do cantor Júnior Antunes Cantando, ele aqui do meu lado Você canta há muito tempo? Pai, desde os 10 anos de idade que eu tô nessa Nessa luta aí, né? Você é daqueles que cantavam no chuveiro? Nossa senhora, demais da conta Quando que você descobriu que você tinha jeito, vocação pra cantor? Rapaz Quando que você começou a levar a sério? Pai, isso aí pode dar dinheiro Eu vou dizer, igual todo mundo fala que a mãe bate na bunda da gente e a gente já nasce cantando, né? É verdade Então assim, eu vivo do sertanejo desde os 10 anos de idade aqui em Rio Bonito Desde os 10 anos de idade que você canta sertanejo mas quando que você... Assim, não, isso aí pode me dar dinheiro Quando que você viu que isso poderia ser profissional? Ah, já foi o dia a dia não teve jeito não Já tá no sangue botando o dinheirinho no bolso vai pra lá, pra cá passa fome aqui, jeito ali e tamo nessa, seguindo Prazer te conhecer Quero te convidar a ir lá no estúdio do nosso programa pra dar uma entrevista lá fazer um show lá pra gente, tá bom? Vamos fazer Vamos fazer levar a equipe lá e chora Música do Antunes Roda aí Música do Antunes Olha, um abraço pro prefeito Marcelo Della Role um abraço pro prefeito Leandro Peixe um abraço pro pro meu amigo Zé Roberto um dos diretores da Embiara pra todo mundo aí que participou desse grande evento Olha, o prefeito Leandro Peixe tá de parabéns que evento sensacional um lugar separado pra imprensa separado pro público é olha muito bom muito bom mesmo tá de parabéns o aniversário de Rio Bonito foi sensacional agora sensacional também é a Oliver Pizza a Oliver Pizza é a melhor pizzaria artesanal da cidade com uma loja em Itaipuçu e uma loja também em Itapeba Oliver Pizza agora não saia daí e assista mais uma sensacional vídeo oferta Cavaleiro Imóveis e até semana que vem com mais um programa do Medina tchau pessoal tchau 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 Se inscreva no canal Esse visual sensacional da montanha É a imagem que você vai ter da rua e do quintal da casa Que vamos apresentar agora aqui no São Bento da Lagoa Essa montanha é a reserva ambiental da Serra da Tiririca Então é verde, pra sempre verde com a visão da tua casa A casa que a gente vai apresentar também é maravilhosa É uma casa que tem o pé direito duplo na entrada Isso já significa que é uma casa bem arejada Que é uma casa confortável E ela é muito confortável também Porque tem três quartos, uma suíte Tem uma churrasqueira já prontinha pra você queimar sua carne Tem um chuveirão já instalado E você pode também construir aquela piscina Vamos ver a casa Tchau 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 A casa é muito bem dividida, ampla e espaçosa Olha o pé direito duplo que eu mencionei no início do vídeo Agora a iluminação também é sensacional Olha só aqui na sala são mais de 15 lâmpadas né E a cozinha, que cozinha maravilhosa Bom, agora a gente precisa saber se você está gostando do vídeo que você está assistindo E o like é a forma que a gente vai descobrir que você gostou do que você está vendo Então, dê o like, ele é muito importante pra nós E vamos continuar vendo essa casa maravilhosa E aí E aí Se inscreva. Bom, vocês perceberam que a casa é muito bem dividida, ela é bem ampla, ela tem um espaço muito bem aproveitado. Agora, o que é muito bem aproveitado também é a localização. Essa casa é muito bem localizada. São Bento da Lagoa fica próximo à praia do recanto de Itaipuassu, fica próximo também ao Barroco. O Barroco é um local que tem todos os tipos de comércio aqui em Itaipuassu. E vocês já viram, a casa é muito boa. Não, a casa é sensacional realmente, porque ela também tem essa área aqui muito bacana que você pode construir uma piscina. Eu já visualizei uma piscina aqui. Agora, e o chuveirão? Vocês viram o detalhe do chuveirão? Olha só que chuveiro moderno. Isso aqui parece até madeira, não parece? Muito elegante. A churrasqueira está preparada para você comprar essa casa e estrear com um belo de um churrasco. Ah, e tem um banheirinho ali do lado. Ou seja, você pode ficar aqui e desfrutar do lazer e da qualidade de vida com a sua família. Não perca tempo, entre em contato com a Cavaleiro Imóveis agora, nos números que estão aqui embaixo. Siga a Cavaleiro Imóveis no Instagram, arroba Cavaleiro Imóveis e curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook. Quando se inscrever no YouTube, no nosso canal, ative o sininho para receber essa e todas as notificações. E vem para Itaipuassu, vem para Maricá, que é tudo de bom. E aí